MÚSICA 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 TÃO MÚSICA 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 o portal do Notícias, Alô Toquinho, Alô Toquinho isso vai pegando, botou, é boa, é bora, vai vai lá mané, parece um pouco, você sabe, mexer na boca de um cavalo que nem mexe o Buguinho vai embora, vai trabalhando, vai aceitando, abrir pra fora mandando, olha lá, olha lá, olha lá e o comentário do Buguinho no corredor agora depois de... depois dividimos o resto 15 vamos lá, vai levando, vai levando pra nós agora vamos lá, vai levando, eu quero ver o Elison Bueno ligado também, o Gia Costa vamos embora até a meia noite, nós vamos até a meia noite, meia noite lembrando que para para a meia noite, nós retornamos amanhã a partir das 7h30 bate portão, isso 7h30 bate portão pá, vai embora, vai chamando eu quero ver, trabalha agora, vamos lá, vai levando eu quero ver, olha lá, vamos embora, vai Resinaldo Buguinho, vai pedindo a porteira, vamos embora, laçador começa a trabalhar, começa a pensar, começa a analisar, olha lá, vamos embora olha lá, vamos embora, vai de novo olha lá, vamos embora, vai de novo lá embaixo, agora vamos embora, vai de novo lá, pediu a porteira só que o Miguel, olha, ele botou o bom, o Miguel o Miguel tinha arriscado e eu já vamos embora, é a boa do Buguinho vamos embora, vamos embora, mané, vega aí vem o Manuel, vegas, agora o laçador que eu levo agora vou falar, aqui não é o Manuel, aqui não é o Manuel aqui é o Bug, aqui é o Bug, aqui é o Bug, aqui é o Bug, agora vou falar Bug aí Bug, 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 Bug aí prepara o garoto, vamos embora, vai saltando e vai viajando, eu quero ver, meu, eu quero ver pegar, eu quero ver pegar, aí vai chegando a hora de esmagar, para eu ser esmagado vamos embora, vai trabalhando o garoto lá embaixo, vai botando mais uma armada, vamos bora, Bug, 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 agora alô, Reginaldo, vamos embora, vem, gostando, vem pra lá o Felipe Morais, vem pra lá o Caçapava aí preparando o Caçapava, já pegou a mula, Caçapava, vamos, tem que laçar na mula, Caçapava vamos embora, vai trabalhando, vai barremando lá embaixo, vamos embora, lá vai, Buguiinho aí já vai, Bugui, lá vai, o profissional, vamos embora, Buguiом, vamos embora, Buguiinho aí chega na tua hora, Buguiinho, aí chega na tua hora, Desce ao teu nome quer na história, Buguiinho, é dinheiro grosso, Buguiinho, é dinheiro gordo, Buguiinho vamos embora, vai trabalhando, Reginaldo, agora, aí lá vai, o Saturni vai trabalhando vai roda para ela assando, vamos embora, lá vou nevios, aondeira, vem do sol que desce vem do daES que sobre, vamos embora, volta do laço mais armada, vem do sonho não chegando pertinho do sonho, Buguiinho, vamos embora, vai gostando na boca do E com a proteção divina é o Muguinho, e com a proteção do Pai Celestial Muguinho Vambora, roda do braço, não ensaltou, ensaltou o Reginaldo Muguinho, agora vambora Aí preparando o Felipe lá embaixo, não vambora, dá pra o garoto Vambora, roda do braço, não botando mais uma armada Essa é a batida perfeita, é o Muguinho Vambora, Reginaldo Muguinho, vambora, vai bota da turdilha do boi Aí bota da turdilha, vai trabalhar Reginaldo Muguinho Aí preparando lá embaixo, Alô Felipe Moraes e Alucaçapava Alô Felipe Moraes, vambora, vai encostando, vai descendo a ladeira Vambora, vai descendo a ladeira, feita o seu pecadeira Aí bota da turdilha, mais uma armada, vambora lá embaixo, que deu Aí mais uma do Muguinho, aí vambora, lá embaixo, lá vem Muguinho Aí lá vem o tic tac da viola, Muguinho Aí levam, vambora, vai saltando, agora vai rodando, lé, cê, lé, cê, rodando, ele vai Levam, Felipe, alô Moraes, alô Caçapava, vambora, vai encostando o Caçapa Vambora, lá vem Felipe Moraes, agora bota do laço, rio Alô Muguinho Tcham! Aí é sensacional! Vambora, Muguinho Vambora, Muguinho, vai saltando, vai saltando, consegue pegar o boi Agora vambora, Muguinho Vambora, Reginaldo Aí tem a palha lá embaixo, o menino maluquinho Aí tem a palha lá, o Felipe Moraes Vambora, Reginaldo, Muguinho, agora é hora Aí, vambora, vai saltando, vai rodando, lhe assando Aí, lhe assando, lhe assando, lhe assando Alô, Muguinho, alô, marca V5 Alô, Acre Agora lá vem Reginaldo Alô, Reginaldo, Muguinho Pra mim é um prazer e mesmo é enorme satisfação estar aqui Realizando um sonho Um sonho de narrar Um sonho de narrar uma das maiores festas do nosso Brasil Um sonho de narrar tacada, armada laçada por esses grandes profissionais Vambora, Reginaldo, Muguinho Aí, botando mais uma armada lá embaixo É no Delória, é no moço Aí, botando mais uma, Muguinho Aí, vencemos no Felipe Moraes, uma Caça a palma, Alessandro e Duta, uma Roda dos Passos, uma Vambora, abora pra baixo Reginaldo, Muguinho Aí vem o rei Aí vem o rei, lá vai o pai da matéria Lá vai o pai de todos Lá vai o pai de todos Vamos ter que pedir bênção pro pai hoje Vamos embora, Reginaldo, Muguinho E já desce por ali Aí vai Aí vai, vai descendo Como é que tá, meu parceiro? Como é que tá? Como é que tá, meu parceiro? André, mandou Aí, mandou Aí, mandou Lá vai, Moura, vai chegando O Abocano, Brest Lá vai, Moura, Reginaldo Aí, Moura, vai chegando Vai viajando Aí, vai trabalhando Ajeitando Aí, chegando Felipe Moraes Aí, e vem a terra do Sapezaal Lá, vem chegando O estado do Mato Grosso E aí, vem, Moura Vem chegando O Abocano, Brest E mandou O Abocano, Brest Vai pedindo a porteira E que lá Vou trabalhar Com Felipe Moraes Vem lá, Reginaldo, Moura Lá, vai, Moura Vai chegando O Abocano, Brest Vai trabalhando Ajeitando Um dos laços Respeitados do nosso Brasil Lá, mandou Pedir a porteira Vai embora Vai embora Reginaldo, aí Vai embora Reginaldo, Borguinho Vai embora Felipe Moraes Vai chegando O Abocano, Brest E manda A corda Ela rasgou Pra fora Já chegou Já chegou Já estacionou Reginaldo, Borguinho É Felipe Moraes Entrando Vamos embora E oito mil e quinhentos reais A premiação Reginaldo, Borguinho Aí vai Aí vai Aí vem ele Aí vai a pera Agora já trouxe No meio da cancha Lá vai embora Vai chegando O Abocano, Brest Lá vai embora Reginaldo É por eles Reginaldo, Borguinho Mão de novo Lá eles Entrem a justiça Ele manda um abraço Lá tem tanto Lúmero ligado Lá vai embora Lá vai chegando Caçapava Lá vai embora Vai chegando O Abocano, Brest Lá vai embora Lá vai embora Vai o pai E vem o filho Aí o pai E vem o filho Aí o pai E vem o filho Aí vai caçapando Lá vai Reginaldo Já vai chamando Caçapa Aí vai embora Caçapava agora Já passou Ajeitou Lá vai embora Mais uma volta Eu quero mais uma Reginaldo Aí vai embora Vai chegando O Abocano, Brest E a Rua Minha do Azida Lá vai viajando Vai trabalhando Vai ajeitando Vai embora Focado Reginaldo, Borguinho Não gosta de rodeio pesado Reginaldo, Borguinho Lá vai embora Vai chegando O Abocano, Brest Trazer uma Quarto de Mila Vai trazer uma Quarto de Mila Capa a Branca Pro Portão Central E quer põe E quer salta Em cima do boi Aí derra agora Reginaldo, Borguinho Orelha, Muncha Orelha, Muncha Trabalha Quarto de Mila Dele Pertinho Pertinho Aí vem o Abelho Acostumado É forjado É treinado Pra ganhar É treinado Pra ganhar Aí já passa ali Reginaldo, Borguinho Um dos laços Mais respeitados Do Brasil Aí já passou O rei Vai chegando Vai chegando Vai chegando Vai chegando Vai pedindo A porteira Em bora Reginaldo Em bora Caçapava Lá vai rola Vai chegando A hora de viajar Vai chegando A hora de pedir A porteira Lá Em busca Do dinheiro Grosso Lá vai chegando Reginaldo Vai com duas Trouxe por ali Saltando Aí saltando Pertinho A novia A bricha A bricha Meu pastor Já vai chegar A caçapava Vai chegar A caçapava Agora Aí já passou Por ali O rei Passou O rei O pai De todos Já passou Pai Minha Nossa Isso que acontece É o Reginaldo Borguinho Vai embora Borguinho Lá vai embora Vai chegando O Balbo O Cano O Brest Lá vai pedindo A porteira Vai viajando Lá vai embora Lá vai embora Lá vai o Reginaldo Lá vai A caçapava Lá vai embora Vai chegando O Balbo O Cano O Brest Lá vai pedindo A porteira Vai viajando Vai embora E o Reginaldo Borguinho Vai embora Reginaldo Vai embora Reginaldo Eu quero ver Trabalhar agora Abre o porteira Olha lá Quarto de milha Ele saltou No Nelore Abre embora É final É final É digno É de domingo Lá vai trabalhando Agora rei Agora rei Abriu Mandou 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 Toma o seu sangue Borguinho Vai pedindo A porteira Abriu Abriu A porteira Pra ele Vai viajando Leva esse sonho Carrega esse sonho Garoto A mulher Nessa Trebur Na cabeça Da rei Delore É Begora Pesada É da direita Pra esquerda No pulo No gato O Brasileiro Via seu fenômeno Agora O povo Bando Pra se assistir Arquibangada Ninguém Tira o olho Da sua pista Agora menino Via seu branco Vem embora Moleque O solto Trepado Via seu Pegando Lá no vire Nesse Canelada Não senta Lá Olha Pega seu Coração Coloca Da fonte Da ser Bada Agora O Negrinho Abriu 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 De Vanderlei Vaz De Reni Tadeu Soares Essa geração É de Luciano Camargo Vamos embora De Ramonzinho Vamos embora Inesquecível A geração De vocês Vamos embora Vamos embora Reina Que a estrela Continua a brilhar Reginaldo Vamos embora Vem embora Vem embora Meu irmão Vamos embora Meu irmão Quero ver trabalho Agora vai chegando Reginaldo Vem Aí vem a marca V5 Aí vem Senna Madureira, aí vem o Estadão do Acre. Aí vem Bora, será que dá o Acre? Será? Tem duas balas o Acre. Abriu, abriu, mandou a direção do... Aí vem Senna Galava e nada mais nada menos do que rei. Aí vem o rei, aí vem o... A gira do bugrinho. Aí Bora vem querendo o mordeiro, ele é direito do boi. Agora o menino, o boi da cora levantando na cabeça, batendo o carasalto. Abre o mandor, abre o mandor do olho do marrugo. Vamos lá, mira, 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 tira o boi, tira do cupim. Abre o livro, é bom Vamos embora Reginaldo, vamos embora Reginaldo Reginaldo Buguinho por onde passa Tirando suas armas do povo, vai ficando Pasmo-nos do camarote E de uma porteira, salto do boi Vamos embora lá, Nelore, corredeira do jeito que ele gosta Do jeito que ele foi criado Vamos embora Reginaldo, vamos embora Reginaldo É do teu jogo, é do teu jogo, é ela Abre o papo, Reginaldo Buguinho É nome consagrado, idolatrado em todo o cenário Do laço brasileiro E de uma porteira, salto do Nelore, levantado Vamos embora rei, vamos embora rei do carro Um goi dessa qualidade, uma dúvida Dessa qualidade, ele não erra não Vamos embora, vai viajando E é 38 mil e brilhantes É do ladrado Reginaldo É do ladrado Reginaldo É chegando a hora, é chegando a hora rei Se caça a palma, se despediu Agora só estamos por ti, meu garoto É o estado inteiro no seu braço menino O goi da corda levantada, ele é cigarro, ele nunca perdeu Agora aceitou Enquadrou o corpo, mandado o laço de Reginaldo Buguinho Desce as cordas Desce os embalos de seu pensamento Passa por dentro dessa armada Embora nem baixe, eu quero ver Encontra os iguais, tá todos Enquadra os iguais, os carros Reginaldo Aí vem que é o que é de caminhonete É respeitado o laço do rei Posicionou O maquinou Assinou Ele é de maço de uma final Eu sei que foi forjado Eu sei que foi criado Eu sei que foi criado numa final Abriu Abriu a porteira, lá vai descer O legume que trava na cabeça da rei dele Agora Agora vem, não pode perder O momento é seu instócio E ninguém te tira Pai do oço, meu garoto Abriu o Neymar, se bota no laço dele É forte e respeita no laço de Reginaldo Aí abre a porteira Representando o estado do Acre Vem centragem da cidade de Sena Madureira Aí vem a marca, vem 5 Aí vem a marca, vem 5 Alô Paulo Sérgio Alô Paulo Sérgio Aí vai chegando o teu galo Vamos embora, vamos embora, rei Vamos embora, rei Da direita pra esquerda Agora cruzou Apontou, atirou Mais uma, mais uma, mais uma É ponto O pessoal não tira o olho Eu acho que vai acabar Eu acho que vai acabar Aí vem alguém A Luvira diz que é velhada Agora Reginaldo Subiu treba no verso, meu menino Agora na direita pra esquerda Não sabe que desce Ele é o pé de olho do boi Ele é o pé de olho do boi Mira, 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 rei São meninos de 14 anos Tirando o seu chapéu Olha lá, João Neto Olha lá, João Neto A laçada milionária Acabou Acabou Parabéns, Duzinho Parabéns, Duzinho, Biazou Parabéns, menino Eu quero o povo do Campo Novo Do Paracis e do Brasil Que 50 aqui batendo Uma forte salva de palmas Esse menino Esse menino Esse menino Que viaja o Brasil Esse menino Que por onde ele passa O seu nome é cravado Nos anais da história Lá vem Éder Carlos Barbosa O tempo vai passando Éder Carlos Barbosa Mas para o pódio Para a tira e nunca Passa Éder Deus te botou no mundo Vencedor Éder Carlos Barbosa É boa armada Reginaldo Reginaldo Pelaquele que acreditou Pelaquele que acreditou Nesse braço veterano Reginaldo Alô Marca B5 Alô meu amigo Paulo Sérgio Alô povo de Sena Madureira Alô povo do Arque O povo do Arque É campeão O povo do Arque É campeão Com o Reginaldo Mourinho O povo do Arque Faita